Tudo sobre a escravidão. A escravidão, também chamada de escravismo, escravagismo e escravatura é uma prática social em que um ser humano adquire direitos de propriedade sobre outro denominado por escravo, ao qual é imposta tal condição por meio da força. Em algumas sociedades, desde os tempos mais distantes, os escravos eram legitimamente derivados de um produto. Os preços se modificam conforme as condições físicas, habilidades profissionais, sexo, idade, procedência e destino. Quando é difícil pensar em nós. Os superlotes falaram sobre os porões de navios de homens trazidos da África independentes de suas vontades e seus não foram planejados à venda de uma forma de sua vontade e cruel por toda a América. Entretanto, a escravidão é bem mais antiga do que o tráfico do povo africano. Ela é tão antiga quanto a própria história. Quando os povos derrotados em batalhas eram escravizados por seus conquistadores. Neste caso vendido, citamos como exemplo os hebreus, que foram como escravos desde o começo da história. Muitas das civilizações antigas empregavam e necessitavam do trabalho escravo para a execução de tarefas mais pesadas e rudimentares. Roma e Grécia são exemplos. Estas possuíam um grande número de escravos. No entanto, a maioria de seus escravos bem tratados e tiveram a oportunidade de comprar sua liberdade. A escravidão no Brasil. A escravidão teve seu início a partir da produção de açúcar na primeira metade do século XVI. Os portugueses traziam os escravos de suas colônias na África para usar como mão de obra escrava nos engenhos de açúcar da região nordeste do Brasil. Os escravos aqui no Brasil eram vendidos como mercadorias por comerciantes de escravos portugueses. Os mais fracos velhos. O transporte dos escravos era feito da África para o Brasil nos porões de negros. Os escravos vinham amontoados. Em condições. Muitos morriam antes de chegar ao Brasil. E seus corpos. Eram de perto no mar. Quando chegarem um às fazendas de Minas Pior e suas roupas eram tratadas a partir do sol de maneira possível. Constantemente eram castigados fisicamente comuns. Sendo que o açoite era uma punição mais no período colonial do Brasil. Os escravos eram proibidos de praticar ou sua religião de origem africana de realizar suas festas e rituais africanos. Eram obrigados a seguir a religião católica imposta pelos senhores de engenho. E também obrigados a adotar a língua portuguesa na sua comunicação. Porém, porém e mesmo com todas as outras imposições. Porém, não são a cultura imposições. Escondidos seus rituais. Praticavam suas festasmas suas representações artísticas. E uma conservaram suas artes marciais disfarçadas de dança. A capeira. As mulheres negras ainda estão muito como os senhores no engenho utilizassem. Principalmente, para trabalhos domésticos obra. Cozinheiras. Arrumadeiras e até mesmo amas de leite foram semelhantes aos tempos da colônia. No período conhecido como o século do ouro XVIII. A loja de ouro é conhecida sua liberdade após alguns adquirirem uma carta de alforria. Entretanto, as poucas oportunidades e o preconceito da sociedade acabavam como portas para as pessoas. O negro, porém, reagiu à escravidão, buscando uma vida digna. Neste período, são comuns como revoltas nas fazendas em que grupos de escravos fugiam, formando nas florestas de quilombos. Estes quilombos eram organizados, onde os trabalhadores viviam em liberdade. Através de uma organização comunitária aos moldes que existiam na África. Nos quilombos, os africanos podem praticar sua cultura, falar sua língua e exercitar seus rituais. O mais famoso foi o quilombo de palmares, comandado por zumbi. Zumbi dos palmares Líder do quilombo dos palmares E assim chegamos ao fim de uma prévia sobre a escravidão Então você gostou da história? Comente aqui E se inscreva no canal E até o próximo vídeo Abraço a todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí